Alô amigos e amigas do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial, vamos desenhar agora a esfera e a placa base. Vamos dar uma olhada no PDF, aqui nós temos a esfera. Vamos voltar para o Solid, vamos começar um desenho novo, clicar em novo, clicar em peça, clicar em ok. Vamos em esboço, pegar esboço, dar um clique no plano frontal, eu vou fazer uma linha de centro, vou pegar aqui linha, clicar na seta, pegar linha de centro. Vou vir para a tela, aqui está bom, vou dar um clique, alinhei com a origem, vir para a direita, está horizontal, vou dar outro clique. Dois cliques aqui, vou pegar linha, vou aumentar o zoom aqui um pouco, vou rolete do meio, vou desenhar uma linha começando aqui em cima, até aqui. Está vertical, vou para o lado, está horizontal, aqui está bom, vou dar outro clique. Vou subir, aqui está bom, está alinhado com a linha, está vertical, vou dar um clique. Dois cliques, fechar o comando linha e pegar o comando arco com três pontos. Então, um ponto vai ser aqui, o segundo ponto na outra extremidade da linha, vou entrar com o arco, dar um clique. Vou fechar o comando arco, vou dar dois cliques com o botão do meio do mouse, ajustar na tela. Vamos colocar restrições e dimensões. Eu vou pegar dimensão, dar um clique, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro. Vou vir para o lado, se eu ficar para cima da linha de centro, eu vou colocar medida como raio. Se eu ficar um pouco para baixo, vai ser diâmetro, ele muda automático aqui. Então, vou vir um pouco para baixo, dar um clique, aqui é quatro e ok. Agora, eu vou colocar restrição do centro do arco com o centro do solid. Vou clicar no centro do arco, apertar shift, segurar, clicar no centro do solid. Cuidado para não confundir com o meio da linha de centro. Vou clicar aqui no centro do solid. Vou colocar coincidente e dar ok aqui. Vou dimensionar esta linha, vou pegar dimensão, vou clicar aqui na linha, trazer para baixo. Aqui é nove e ok. Vou clicar no arco, sair para cima, aqui é seis e ok. Vamos fechar dimensão, vou clicar nesta linha, levar para cima. Vamos deixar estas duas linhas iguais, para fazer a restrição nelas. Vou clicar nesta linha, apertar shift e clicar na outra linha. Vou clicar em igual. Dar ok. Dar um clique na tela. Está terminado o meu esboço, o meu sketch. Vamos fechar. Vou vir aqui em recursos, ressalto base revolucionado. Dar um clique. Vamos selecionar qualquer perfil aqui. Ou aqui na árvore da peça. Posso clicar nesta seta e dar um clique em esboço. Tanto faz. Vou clicar aqui. Ele já pega o perfil e já faz a revolução. Vou dar ok. Vou dar dois cliques na tela com o rolete do mouse. Para ajeitar a peça na tela. Agora vou fazer o chanfro. Nesta aresta. Vou vir aqui em fillet. Clicar na seta. Pegar chanfro. Ele pede para selecionar uma aresta. Um canto. Vamos selecionar esta aresta. Dar um clique. O chanfro é 1. Já está 1 por 45. Vamos aceitar. Dar ok. Está pronto o desenho da peça. Vamos trocar o material. Vamos vir aqui em material. Não especificado. Clicar com o botão direito do mouse. Clicar em editar material. Vamos em solidworks material. Vamos em aço. Dar um clique. Vamos em iz. Outro clique. Aplicar. Outro clique. Fechar. Outro clique. Vamos salvar a nossa peça. Está pronta a esfera. Vamos continuar o nosso desenho. Vamos fazer agora a placa base. Aqui está o desenho PDF. Que você encontra no meu canal. É só abaixá-lo. Vou fazer aqui com 144. Com 20. E com 6. Vamos para o solid. Vou começar um desenho novo. Clicar em novo. Clicar em peça. Clicar ok. Vou vir em esboço. Vou clicar em esboço. Vou vir aqui em orientação de tela. Dar um clique. E selecionar isométrico. Vou clicar no plano superior. Vamos fazer o desenho no plano superior. Vou pegar retângulo. Comando retângulo. Pegar a opção retângulo central. Vou dar um clique. Vou vir para a tela. Dar um clique na origem do solid. Sair para o lado. Um pouco para cima. Ele já desenha o meu retângulo. Vamos deixar perto da medida. Dar um clique. Vamos fechar aqui o retângulo. Vamos pegar dimensão. Eu vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. E entrar com 144. Ok. Vou clicar nesta outra linha. Sair para o lado. Dar um clique. Aqui é 20. Ok. Está pronto o nosso sketch. Vamos fechá-lo. Eu vou vir em recurso. Dar um clique. Ressalto o base extrudado. Dar outro clique. Ele vai pegar o meu sketch. O lado está para cima. Vou entrar com a medida. Aqui é 6. Vou dar Enter. Para aceitar a medida. E vou dar OK aqui. Pronto. Está feita a nossa peça. Vamos continuar. Vamos colocar a furação. Vamos vir aqui. E orientação de tela. E vista superior. Vamos fazer a furação. Vou pegar assistente de perfuração. O tipo é escariado. É este daqui. Furo escariado. Vamos fazer as posições do furo. Vamos clicar em posições. Vamos para a tela. É nesta face. Um furo vai ficar alinhado com a origem deste lado. Clicar. Vou para o outro lado. Outro furo vai ficar deste outro lado. Outro clique. Vou pegar dimensão. Vou clicar neste centro. E vou clicar nesta face. Clicar aqui. E entrar com 36. OK. Dar um clique na tela. Para tirar seleção. Vou clicar neste centro. Vou clicar neste outro centro. Vou ver para baixo. Dar um clique. Aqui é 72. E OK. Vamos encerrar a dimensão. Agora eu vou restringir. O furo no centro. Vou clicar no centro do furo. Apertar SHIFT. Segurar. Clicar no centro do SOLID. Aqui vai ser horizontal. Vou clicar no centro deste furo. Vou clicar no centro do SOLID. Segurando o SHIFT. E aqui vai ser horizontal também. Vamos dar OK aqui. Vamos voltar para tipo. Vamos vir em orientação de tela novamente. Dar um clique. E selecionar isométrica. Aí está o nosso furo. Vamos abaixar. O furo é DIN. Padrão DIN. Cabeça escariada. M6. Já está selecionado. A rosca. O furo é cego. 13 está passando. Está ótimo. Vamos dar OK aqui para fazer. Vamos dar um clique na tela. Tirar seleção. Vamos colocar material. Vir aqui em material. Botão direito do mouse. Editar material. Dar um clique. Vou selecionar SOLIDWORKS material. Vou clicar em Aço. E vou clicar em AISI 304. Aplicar. Fechar. Vou salvar. Está pronto a nossa peça. Espero que tenham gostado deste tutorial. Por favor. Dê uma joinha. Dê um like. Compartilhe. Divulgue o nosso canal. Até mais. Um abraço.